Esse final de semana foi de muita festa e também quadrilhas juninas em mais uma edição do Folguedos no município de Regeneração. A cidade fica a 140 quilômetros de Teresina. Vamos acompanhar na reportagem de Delane Rodrigues. As quadrilhas e trajes típicos juninos chamaram atenção no primeiro dia de festival de folguedos com diversos concursos que animaram o público presente. O entusiasmo dos dançarinos e a criatividade dos figurinos trouxeram ainda mais alegria ao evento, destacando a riqueza das tradições culturais. O evento ficou marcado por competições de quadrilhas que reuniu grupos de diferentes regiões, que se apresentaram com coreografias elaboradas e trajes típicos, resgatando e celebrando a cultura nordestina. O primeiro lugar foi conquistado pela quadrilha Amor Junino, com o espetáculo João, o Menino Cantador, que se destacou não apenas a qualidade técnica, mas também a profundidade artística. Ano passado ficamos em segundo lugar, esse ano conquistamos o pódio e é uma gratificação imensa para a nossa equipe estar aqui hoje nesse momento. O prefeito Eduardo Carvalho destacou que o festival mobiliza a população em torno das apresentações, destacando o interesse pelo conhecimento e aprendizado. Ele aproveitou a ocasião para afirmar que nos últimos quatro anos realizou investimentos significativos na cultura do município. Você vê, hoje, o festival de quadrilha desse atrai muitas pessoas. Eu acredito que fomenta muito a cultura, traz muito ganho para a cultura de regeneração. Esses quatro anos nós crescemos muito, crescemos muito, nós investimos na cultura. Muito maravilhoso, todo ano nós estamos aqui participando. Para nós, essa é uma festa que a gente espera o ano todo para esse evento que é feito aqui na cidade. Eventos como esse não só fortalecem a identidade local, mas também impulsionam a economia, fomentando o mercado e incentivando a participação comunitária e essencial para manter a cultura regional, afirmou a secretária de cultura, Josemara Vasconcelos. Vem fomentando o turismo de eventos, vem fomentando o comércio local, vem proporcionando aos locais, a pessoas de fora, a estar conhecendo. E a festa continuou. No segundo dia de evento, a programação foi dedicada às apresentações musicais, que atraíram a atenção do público. Com uma agenda diversificada e preparada para atender diferentes gostos musicais, os shows proporcionaram um grande fluxo de pessoas na Praça Central, consolidando o festival como um marco cultural na cidade. O comerciante José Wilson compartilhou sua experiência positiva com o festival. Cada vez que tem um festival, é de folia, é aniversário da cidade, assim a gente ganha um pouco a mais, porque muitas pessoas que vêm de outras cidades moram também. No encerramento do festival, o prefeito da cidade aproveitou o momento para agradecer a participação do público. Ele destacou a importância da presença de todos durante os dias de celebração, ressaltando que a animação e o apoio dos moradores foram fundamentais para o sucesso do evento. É só festa, é só folia, é só forró, é porque o povo gosta da festa. Para encerrar o segundo e último dia de Festival de Foguetos, o município de Regeneração contou com as apresentações Capilé e Banda e a gravação do primeiro DVD do cantor e compositor Gleison Sanfoneiro. E para finalizar, com o cantor Vitor Fernandes, o artista que é um dos grandes nomes da música atual. Sempre a gente subir no palco, as pessoas que estão marcando presença cantar as nossas músicas, dançarem, curtir, beberem, beijar na boca e se entregarem no show, que o show fica bom quando as pessoas se entregam de verdade. Festa linda, Regeneração, muito merecida.